As equipes de desenvolvimento são pressionadas a enviar os códigos rapidamente. Para isso, adotam uma abordagem de integração contínua, que permite uma entrega rápida sem criar riscos e incidentes. Em uma abordagem de integração contínua, é usado o desenvolvimento contínuo, com mudanças incrementais menores, que podem ser implementadas rapidamente e excluídas com facilidade, caso surja algum problema. Com a integração contínua, os desenvolvedores colaboram trabalhando localmente numa cópia do código e, quando ele está pronto, mesclam suas alterações no repositório central. Em cada mudança, criações automatizadas e testes são executados, para garantir alto padrão de qualidade, antes que o código seja implementado. Neste vídeo, mostraremos como sua equipe pode entregar melhores aplicações mais rápido com integração contínua ao usar o GitLab CI. Os desenvolvedores promovem mudanças, criam a merge request das mudanças, e o pipeline começa a criar e testar. A visualização do pipeline mostra todas as tarefas e como elas são executadas por etapas. Etapas executadas em série, uma por uma. As tarefas em cada etapa são executadas em paralelo. Vemos qual trabalho é executado, qual está em espera ou concluído e o status da tarefa. Ao clicar em tarefas, vemos o job log. As tarefas são geralmente executadas numa imagem de Docker. Vemos no registro que. O primeiro passo da tarefa é baixar a imagem para a máquina executora. Você pode usar o GitLab CI com o Docker. Para criar imagens Docker da sua aplicação, testá-la e publicá-la em um container registry. Artefatos são resultados de compilação que podem ser enviados a tarefas em estágios posteriores. Se um artefato está configurado para a tarefa, será carregado no servidor. Você pode baixar artefatos da interface do usuário ou via API. Equipes produtivas executam muitos pipelines em paralelo. Cada um desses pipelines em execução representam mudanças feitas pelos membros da equipe. Os membros das equipes devem esperar a conclusão dos pipelines para garantir que todos os testes foram aprovados com sucesso. Queremos que os pipelines sejam completados rapidamente para manter a produtividade da equipe. Vamos ver alguns recursos que otimizam as execuções do pipeline. O GitLab escala automaticamente. Para que sua infraestrutura crie todas as instâncias de compilação necessárias, sempre que precisar. Não é preciso esperar na fila, pelas instâncias disponíveis. Com suporte de cache e tarefas iguais. Com os mesmos pacotes e dependências. Não será preciso baixar da internet os arquivos novamente para serem executados. Para encurtar o tempo geral de execução, podemos definir relações entre algumas tarefas, para começarem mais cedo. Assim que os dependentes sejam concluídos, independentemente da ordem definida nas etapas. Com o container registry integrado, os runners não precisam baixar imagens da internet, o que pode retardar a execução da tarefa. Os runners e registros podem estar na mesma rede, o que permite download rápido de imagens. Às vezes, sua aplicação é desenvolvida em vários projetos, com múltiplas configurações de pipeline. Podemos configurar o CIS-CD em vários projetos, para que o pipeline de um, possa acionar pipelines de outros. A linha do projeto, mostrará o pipeline em um só lugar. Segurança e compliance, são parte da inteligência artificial do GitLab. Os desenvolvedores podem incluir varreduras de segurança e conformidade, ao adicionar alguns modelos internos ao seu pipeline. Receberão feedback rápido dos possíveis riscos das mudanças. Os resultados do teste ficam imediatamente disponíveis na Merge Request. Review App é uma visualização da aplicação com as alterações. Você e sua equipe podem revisar visualmente suas alterações. Antes de serem feitos o Merge a Brent principal, a configuração do pipeline é feita em código na sintaxe YAMU. O arquivo da configuração da pipeline é chamado de .gitlabci.yamu, localizado na raiz do repositório. O GitLab fornece modelos integrados, em vários idiomas e tecnologias, que permitem ser usados na configuração do seu pipeline. O editor de pipeline inclui funções, para editar arquivos de configuração CI. Com o autocompletar, você não precisa lembrar a sintaxe ou as palavras-chave. A seção visualizado mostra todas as etapas e tarefas, e qualquer relação entre tarefas. A função validar simula sua configuração de pipeline, para evitar erros de sintaxe. A visualização YAMU mesclada mostra todo o código do seu pipeline, incluindo aquele mesclado, dos seus modelos. Defina variáveis para armazenar segredos, ou valores que você queira reutilizar. E evite hardcoding no arquivo de configuração CI e CD. Com o GitLab CI, os desenvolvedores têm um fluxo contínuo, porque tanto o controle de versão CI, quanto a revisão de código são criados na mesma aplicação. E com a segurança incorporada no CI, os desenvolvedores recebem feedback imediato, de possíveis riscos associados. Que tal surpreender seus clientes com produtos melhores e mais rápidos, em escala, com um desenvolvimento incrível? Experimente o GitLab.